Salve rapaziada, bem vindo a mais um videozão Hoje a gente vai ensinar vocês a adaptar uma embreagem de titã 150 na sua pop ou sua bi 110 Quer dizer, a gente vai tentar né, bora pro vídeo Estamos aqui, eu e o Nego Bala na finalização do motor A gente fez um vídeo finalizando esse motor e agora o motor está aberto É complicado, são adaptações aí durante... Erros e acertos Para quem não acompanha o nosso Instagram, vai estar perdido nesse momento né Nego Bala É isso mesmo Então galera, o que aconteceu? Antes de eu jogar esse motor no quadro, a gente foi fazer uns testes de lubrificação E não ia subir óleo legal nesse motor né Nego Bala Não ia subir zóio Não ia subir zóio, então aí eu tive que abrir tudo o motor, trocar o cilindro Quer dizer, eu tive que abrir a parte de cima, mas depois eu tive que abrir a parte de baixo E eu vou explicar já já, pera aí ó Esse aqui é o cilindro que estava, mostra aí pra galera aí ó Cilindrão E a da Bola aqui, certo? E o bagulho ficou muito fino, só que eu ia riscar, porque não é louco doido de pó Aí eu fiz outro cilindro, aí eu já quis deixar um pouco mais de margem Aí aconteceu, não entrou na carcaça, teve que abrir carcaça Só que não dava pra abrir mais na ferramenta que nós temos da Inex Teve que fazer um serviço na mão E esse daí eu fiz tudo no Instagram, tem companhia Instagram View Então infelizmente a gente teve que abrir o motor inteiro E fazer esse trampo aqui, beleza Então o motor a gente já fechou tudo de novo Tudo bonitinho no lugar ó Agora a gente tá adaptando Quer dizer, vamos tentar adaptar Uma embreagem melhor, aqui tá que é a embreagem original né neguinho A embreagem de pop mesmo Aqui tá E a gente vai usar uma embreagem Uma de 150 Certo, e mostra pra galera mano Que marca que a gente vai usar O interessante é a marca Olha aí rapaziada Mais uma vez aí ó Até maqui nos fortalecendo Nos fortalecendo Então a embreagem de 150 Da marca T-Mac Certo, tá vendo aqui ó A gente vai tentar adaptar ela aqui Neguinho tá dando umas estudadas aqui Qual que é o plano que você já viu aqui O que dá pra fazer aqui Então, o BO maior aqui É a quantidade de disco né Aqui no caso aqui são 5 discos amadeirados E aqui são 4 Certo Se você só adicionar os discos aqui Vai diminuir a distância entre a tampa E a... A tampa não vai fechar É, a tampa automaticamente não vai fechar Vai ficar tipo... Não dá embreagem né Vai dar ferrado Certo Aí o que acontece A gente precisa fazer de um jeito que tipo assim Ou a campana aqui trazer mais pra trás né Certo Ou tornear aqui tipo... Tornear... Para diminuir a distância aqui O centro aí no caso Porque aqui a gente tem dois problemas né A altura dessa base aqui Pode ver que daqui da pop é que é rente E a altura daqui também Ah, então... Ah, aí que garoto Cês tão entendendo ó Aqui ó O da pop aqui ó Ele passa pra dentro Agora mostra esse... Olha aqui Esse aqui é pra fora mano Tá vendo aqui essa parte aqui é pra fora Então isso é um... A gente precisa colocar esse bagulho pra dentro É isso mesmo Ou tornear, fazer enfim aí dentro Ou recuar o sistema inteiro pra dentro É isso aí que eu tava pensando Entendeu É... Aqui... Deixa eu desmontar aqui Que é só uma pré-montagem né Aqui ela vai uma bucha Atrás da... Da campana da embreagem aqui Foi... Ó... Ramelaram aqui hein Sabe quem que foi né Deixou cair no chão Com queixuda Dez vezes no mesmo dia Pior que foi mesmo Ó... Aqui a buchinha original aqui Certo Beleza E tem essa buchinha que vai aqui atrás Essa buchinha aqui É pra... É ela pra dar altura na verdade Pra dar altura aqui na... Na... Na engrenagem certinho Certo E o que a gente vai fazer Ou a gente vai tornear Essa... Essa bucha aqui Né Ou... A gente vai pegar E vai eliminar ela A gente vai ver qual que vai ser o melhor Se é só tornear ou eliminar Certo Aí essa é a opção Aí automaticamente O conjunto Vai vir inteiro pra trás Nisso A... A campana aqui ó A campana não Faz uma pré-montagem pra galera ver Dá pra fazer uma pré-montagem Tá E a... Mas pergunta aqui no cara Essa embreagem da 150 aqui Hum... Ela cabe certinho aqui na... No platô da... Da pop? Certinho mano É nada Então coloca aí Toma aí Pra quem não acredita Vai ficar acreditando Deixa eu colocar a bucha aqui Aí agora Pega aqui o trem Essa aqui é da 150 Ó Tem um jeitinho carinho É Tem que bater os dentes com dente ali Os dentes de leão Certinho Nossa Coube certinho mano É Só que parece que é fácil né Que é só tirar É só colocar e montar né Não é galera Se eu montasse desse jeito aqui Olha aqui como que ficou Tá vendo Ia ficar muito pra fora Fica pra fora Nem a tampa A tampa nem vai fechar mano Tanto pela quantidade de disco E tanto pelo também aqui a... Aham Sistema de acionar a embreagem E outra coisa também Henrique Aqui dentro Você pode ver Que diminui A quantidade de rosca aqui ó É não vai dar pra pôr a porca né Olha lá Tá vendo Já não tem rosca pra pôr a porca Agora Tira a bucha pra ver o que acontece Parece que vai ser fácil né Mas Nunca vai ser fácil Tirou a bucha Olha os problemas Que ela vai enfrentar pela frente agora Olha lá Automaticamente ela bate aqui agora Na engrenagem Ah Bateu na engrenagem Certo Eu gosto de aliviar as coisas Tirar peso sabia É normal Olha aí Você tá pensando o que eu tô pensando Lógico Ganhou um pouco de rosca aqui Uhum Só que esse tanto que foi pra dentro É o suficiente já Pra poder fechar A carcaça Então Tem que medir Tá dando diferença aqui Vou medir aqui o conjunto completo Certo Vai dar aproximadamente Aqui ó Mais ou menos uns 37.4 Quase 37.5 Aqui ó Aqui vai ter que descontar aqui Olha lá 42.8 praticamente 42.5 pra 37.5 Então temos 37, 38, 39, 41 5 milímetros praticamente neguinho 5 milímetros praticamente 37 pra 40 42 né Pra 42 Isso mesmo 5 milímetros E essa bucha aqui Mede ela 5 milímetros Quanto? Dá 9 ó 9, 10 né É Talvez Tem que só tornear ela Se caso Ficar muito pra dentro Mas aí tem outra coisa também Porque a função Dessa bucha aqui Não é só Por ela Ela tá aqui Só pra segurar a embreagem não Entendeu? A função dela É pra na hora que você For apertar a embreagem Apertar a bucha Aqui no caso Aqui a A porca Essa bucha Essa bucha Ela segura O aperto vai nela Na verdade né Entendi Pra essa Essa daqui Ela continuar rodando assim ó Aham Porque se essa bucha aqui Ficar pra trás aqui ó Vai apertar isso aqui Entendeu? A arruela que vai aqui atrás Que vai calçada aqui atrás ó Que vai calçada aqui atrás Ela não Aqui vai A arruela aqui atrás? Vai Normal Ah tá aqui Ah tá aqui Nos potinhos aqui Não sei se é essa fininha aqui Mas Ela tá ali Eu sei que ela tá aí Aí se ela for pra trás Ela vai apertar esse sistema aqui Claro que você apertar a embreagem Isso aqui vai continuar rodando junto Certo Entendeu? E aí não Não vai fazer Então a gente não vai poder eliminar ela Vai ter que tornear mesmo ela É Vai ter que tornear ela Só que O problema maior aqui Não Não Na verdade não é nem essa bucha aí Se eliminar ela Tanto faz Porque a distância aqui é a mesma O problema maior é esse aqui ó O ressalto Tá vendo? Olha a diferença Aqui tem mais ressalto Uhum Mas se nós tornear aqui Deixando já mais ressalto Não dá também Mas dá bom É só uma opção Então vamos desmontar essas embreagens aí E partir pro torneamento Começou os trabalhos rapaziada Ó Tô com a engrenagem aqui torneando Ó A engrenagem ali E o nego bala já tá aqui na embreagem já Ó Cê é louco? Aí ó Aqui eu tô torneando a parte de trás Porque cê aliviou a campana E aí tem os para sujos Aí tem os parafusinhos lá Então já tô Já tô prevenindo Fechou então E eu tô aqui na Ó Ó Cê tá louco É rapaziada Ó Eu vou tirar Dessa engrenagem Pra não pegar Naquela parte lá Que o Ninguim tá mexendo Pra não pegar lá atrás Não Pra não pegar aqui né Na verdade É pra não pegar aqui ó É pra não pegar aqui ó Muita calma nessa hora Deixa eu botar aqui Porque botar com a mão não dá Tem que botar com as duas Então olha aqui como que ela ficou ó Uma engrenagem pronta Veja alguns calços que vai ter que usar aqui Só pra mais ou menos pra vocês Vê como que ela fica ó Pra ver que já não pega mais ó Ó Olha aí Chegou o freche aqui ó Vai vir um pouquinho pra frente ainda né Que vai ter um calcinho lá atrás O Ninguim tá fazendo O calço aqui ó Olha lá Esse é o calço que vai atrás lá né Ninguim Não vai atrás de ninguém não Sai fora Vai atrás não com esse calço aí Sai fora E esse freche ligado aí É que tá escuro lá Tá escuro aqui rapaziada Mas ó Aquele calço vai atrás dessa buchinha aqui E vai ficar mais ou menos assim ó Aqui ó Tá vendo aí ó Então já torneei pra não pegar Aqui nessa parte aqui do alumínio ó Já tá tudo pronto A Ninguim dá uma torneada aqui já ó Embreaginha da Temak Ó Ninguim tirou aqui E a gente vai usar então A embreagem de 150 5 discos Na Pop 190 cilindrada aí Rapaziada A gente vai fazer a montagem aqui Mostrar pra vocês como que ficou Se deu ou não deu certo Rapaziada Embreagem adaptada Ah Ninguim até que não foi um bicho De sete cabeças né mano Ainda bem que nós não pensamos com a cabeça né Não nós Por nós mexer com esses bagulho louco E nós ter um conhecimento Pra nós foi fácil Pode ser um cara que não tem experiência Às vezes um mecânico que só Não, não é tirano Tipo só troca peça O cara não prepara Ele só troca peça Substituir peça Pode ser um Mais difícil Pra uma pessoa Na IPI Mas um cara que gosta De tornear Marretar E lixar Suave Suave Olha aí como que ficou Rapaziada Então A embreagem de 150 Da Temak Aí ó Filé do boi É Usamos aqui o Como chama isso aqui? Esse Esse suporte aqui Tem um nome É suporte Vai A gente Então Tirou da 150 Isso Tirou Não Tirou da Da original É Tirou o da 150 Aqui né E colocou o da Da pop Da pop mesmo Esse quadradinho Por causa do rolamento Exatamente Se você tiver o rolamento Original aqui Da 150 Você usa ele mesmo Aham Não tem pra que trocar Certo Aí rapaziada Então aí ficou assim Tudo adaptado A gente fez a ruela lá Tornei essa engrenagem aqui Já neguinho Quer pôr a tampa E mostrar pra galera Funcionando? Vamos Põe a tampa Então E mostrar que realmente Funciona E mano Eu falava pra você Que tem embreagem aqui Eu não sei Que tem bastante cilindrada Mas acho que tem embreagem aqui Pro resto da vida Aqui tem? Mano Aqui tá com as molas Preparadas da Autogira ainda Tá com as molas preparadas É isso mesmo A gente Tirou as molas E com as molas preparadas A molinha aqui Original que vem Ela tirou Nossa Mano Vai fazer só um teste Só um teste Só dois pra fuzir É Depois vai ter que pôr as juntas Tudo tá ali Pô Você acredita que é a única tampa Eu acho que é a única né Que não dá pra colocar ela Se você não tirar isso aqui É mesmo? Aham Ela bate em cima da bomba aqui E olha que eu tornei a bomba Que a bomba era gigante Só pra você ter noção O que eu tô falando Olha aqui Olha aqui Onde passa Olha lá Vai pegar mesmo E o bagulho era grandão? Então é Ah na verdade não é Lembrei agora mano Da minha pop lá mano É desse tamanzinho assim Ah então esse meu aqui não é Eu acho que é por isso mesmo mano É mó pequenininho Ah então esse meu aí que tá errado Não dá pra você medir o óleo Entendi Quer ver? Vamos lá pra você ver Pega um encate Mas será que o Pedro não adaptou da sua pop não? Não acho que não Vamos ver então Eu da outra pop também era Vou tirar aqui Nós foi medir o óleo pra ver se não tava faltando óleo Olha aí ó Olha o tamanzinho Olha o pequenininho Olha o tamanho que você colocou Mas é da minha Por que tá isso daí? Não sei Ué Oxê Não saber Então também não é perdido por algum lugar Essa corta essa vareta aí ué Corta o tamanho Tchau obrigado Pobre foi resolvido Então o link vai colocar dois parafusos aqui Só pra mostrar pra vocês Que a embreagem funciona Prendendo dois parafusos aqui Parafusos em titânio hein E dá pra amarrar eles pra não fugir ainda Que tem buraco que tem furinho Se o motor vibrar muito né É Mas esse motor não vai vibrar muito não Filé Filé do bom Sem guia é foda hein Sem guia? Sem guia é osso mano Não acha os parafusos aqui Os buracos Um teste melhor mesmo Nessas aqui Não sabe que É com a chave né Todo mundo sabe né É Você fez aqui ó Acionou ela Acionou Tem pressão aqui hein Aí ó Quer fazer você pra você ver? Não Só Depois não vai fazer na mão lá né Na moto né E o outro teste aqui é engatar Engatar ela aqui ó E rodar aqui ó Se parar de rodar na hora aqui Que se acionar É filé É filé né Mas beleza né Faz esse teste depois Antes de Então é isso Agora é fechar as tampas E Trazer a bichona aqui pra cima E jogar o motor no quadro Próximo vídeo é Primeira partida e rolê Primeira partida Fechou? Maravilha Então é isso rapaziada Mais um vídeo concluído Até o próximo vídeo E Tchau Obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri